Atletas valadarenses colhem os frutos de um campeonato brasileiro de jiu-jitsu no estado do Espírito Santo. Eles saíram vitoriosos e trouxeram medalhas. Nossa equipe conversou com o Ramiro Teixeira e o Rodrigo Novaes. É o Rodrigo Zói. E a reportagem está aqui. Pode balançar. As medalhas e os troféus significam que vitória temos. Foram várias competições de jiu-jitsu e outras modalidades. Os atletas Ramiro Teixeira e Rodrigo Novaes, que são de governador valadarens, honraram o nome da cidade e conquistaram mais uma competição a nível nacional. Com o Rodrigo lá no campeonato nós obtivemos essas vitórias. Eu nas minhas categorias, de 46 a 50 anos, no caso sênior, hoje eu me encontro com 49 anos, e conseguimos o absoluto. E na categoria também, duas medalhas de ouro. E o nosso mestre também conseguiu o absoluto nas faixas pretas, que é a categoria dele. Graças a Deus eu consegui sair campeão do absoluto, que é o mais desejado. Porque a categoria, entre aspas, é meio obrigação do atleta estar se dando bem na categoria ali. Então a gente mesmo se testa mesmo no absoluto. Onde você vê que você vai lutar com os caras mais pesados, aí você vai pôr o seu jiu-jitsu à prova, quando você luta o absoluto, lutando com as pessoas mais pesadas. Então, para mim, é mais importante lutar o absoluto, que é a própria categoria. A categoria é a pessoa do mesmo peso, então não tem um desafio. Eu procuro sempre estar me desafiando. Então por isso que eu entro no absoluto, para me desafiar, testar o meu jiu-jitsu. Graças a Deus, consegui sair campeão lá, do absoluto, que é o mais importante para mim. Vim buscar me testar sempre com os melhores. Os valararenses disputaram com outros 900 atletas no Campeonato Brasileiro e combate de jiu-jitsu profissional 2024, realizado no Estado do Espírito Santo. E agora, eles se preparam para as próximas competições. Nós estamos empenhados aí, com toda a equipe, aos treinamentos. No nosso cronograma já tem alguns campeonatos, tem o Open Internacional, que acontecerá em Vitória. Nós estamos pensando também no Mundial, que será em Fortaleza, no Ceará. E toda a equipe está empenhada aí, para ver se a gente chega com um bom número de atletas nas próximas competições. Para um dos atletas, as premiações representam a valorização dos talentos de governador Valadares. A nossa região tem muitos atletas que já se destacaram nas categorias do jiu-jitsu. E nós somos os atuais agora, trouxemos os títulos de campeões brasileiros para Valadares. Mas Valadares esteve sempre no palco do jiu-jitsu nacional, com excelentes pontuações de todas as equipes. Mas a equipe RZ Team, para nosso orgulho, hoje se encontra no topo do jiu-jitsu nacional. O jiu-jitsu é uma arte marcial que utiliza técnicas e golpes corporais para derrotar ou imobilizar o oponente. Os atletas falam sobre a valorização do jiu-jitsu. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, era mais complicado hoje, mas hoje a aceitação está muito boa. Hoje os pais buscam o jiu-jitsu, não só por uma perca de peso ali, uma cama de caloria, para o filho emagrecer. Hoje os pais procuram o jiu-jitsu hoje para poder ser alguém, conseguir viver jiu-jitsu. Hoje a gente tem bastante atleta milionário, hoje em dia. Hoje tem o dia de estar que pagou 200 mil reais de premiação. Então hoje todos os eventos pequenos estão pagando mil reais, campeão do absoluto. Então dá para viver jiu-jitsu hoje, entendeu? Antigamente você tinha que virar professor de jiu-jitsu para você virar, você conseguia viver jiu-jitsu. Hoje não, hoje um atleta consegue viver jiu-jitsu. Hoje a aceitação está muito boa, cada dia que passa o jiu-jitsu só vai crescendo. Então eu vejo o jiu-jitsu alcançando os maiores patamares dos esportes, é o jiu-jitsu. É o esporte que eu consigo ver crescendo, não para de crescer, é o jiu-jitsu. O esporte do momento aí.